A gente tem que ter fé, tem que ter convicção. Você tem que ser verdadeiro. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aleluia. Continue com a chave sua bem alta em nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai. Ó Deus amado, eis aqui, meu Deus, para a chave simbólica, meu Pai. Mãe, ó Deus amado, eu creio e profetizo, meu Pai. Que através dessa chave simbólica, Senhor. O Senhor há de abrir portas aonde não tem portas. O Senhor há de fazer milagres. O Senhor há de agir, meu Pai. Na vida de cada um, aquilo do teu servo, aquilo do teu filho. Busque e anseia. Ó Deus amado, nós apresentamos aqui o segundo elo dessa campanha. Chave da vitória. E eu creio e profetizo que nós já estamos com a nossa vitória nas mãos. Em nome de Jesus. Este lado, aqui, por gentileza. Vem aqui enquanto está em torno, eu vou aqui. Vem ungir a tua chave. Pegar o teu envelope. Se tocar no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Vem ungir a tua chave. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. Aleluia. Se ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. Tudo na minha sorte. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. E a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. É a esperança que não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. A ver o que parecia impossível na tua vida. A ver o que parecia impossível na tua vida. A ver o que parecia não ter saída. Então diz hoje que abre porta pra você. A ver o que parecia seria a morte. Mas eu sou a minha sorte. Sou milagre de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia. Deus que és fiel. Deus que és tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado Senhor por este momento. Obrigado meu Pai por estar nos concedendo esta honra e este privilégio de estar em mais de segundo ano desta campanha chave da vitória. Aleluia. Graças a Deus. 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 Aleluia Deus Obrigado Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tenho saudade Aleluia Deus Saudade de ti Jesus Minha vontade é Ficar atrás Contigo a mim E recomeçar Tudo de novo E nada mais deixar Meu coração Se despedirar Te quero Preciso do teu valor Te quero Não pode chamar Antes de outra vez Que tem verdade Te quero Seu mestre Senhor Leva-me de volta No primeiro amor Que tem verdade Para chorar Antes de outra vez Que tem verdade Te quero Mas tem paz Senhor Glória a Deus Vamos ficar de pé Dez reais Cada Em nome de Jesus Abençoa O servo Filho de Deus Que está nessa hora Que o Senhor Amém Cadê a secretária A paz Senhor Igreja Amanhã Será o nosso Culto de Mulheres Às 19h30 Todas as mulheres Estão convidadas E convidadas A convidar Mais mulheres Amém A nossa irmã Diaconisa Alessandra Estará com a oportunidade Da abertura no culto Amém Alessandra Sexta-feira Culto de Pentecostes Às 19h30 Sábados Às 19h30 Culto de Jovens Lembrando que haverá O Evangelismo E no domingo Às 9h da manhã Café com Palavra Domingo Às 19h O culto Do Ide E os irmãos Que fizeram O pedido das camisas Nós estamos Aguardando Pelo menos A metade Do dinheiro Para ser dado Como entrada Amém Meus amados Sexta-feira Não esqueçam Tá muito frio Tá Pegam a cruz De frio Pra poder ir Pro monte Não adianta Chegar aqui Desprevenido Quem quiser Deitar no chão Os pastores Se aconselham Que você não deita Mas você tá Na liberdade Quem quiser Deitar no chão Tá frio E molhado Pode deitar Nós não vamos proibir Nós estamos Só aconselhando Para que você Tome cuidado Né Porque a Bíblia Não diz Nesse mundo Tereis aflições Nós não podemos Perder um ano Então nesse mundo Nós estamos passíveis De contrair o que? Doenças Então você tá Com o corpo quente Você deita no chão frio Mas quem quiser Deitar Tá na liberdade Mas não só Tá orientando Resguardando A tua saúde Não esqueça De levar Uma punta de frio Porque tá Bastante frio Amém? Levando tua mão Bem alta Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Que o Senhor Nosso Deus Nos livra E nos guarde Que o Senhor Nosso Deus Possa resplandecer Em ti E ter misericórdia Em ti Que o Senhor Nosso Deus Se levante Em justiça Lá dentro Da tua casa No seio Da tua família No meio No meio Da tua Paredela Na rua Na vila No beco Que você reside Nas esquinas Da tua casa Na escola Que teus filhos Estudam Lá no seu trabalho E aqui dentro Da tua igreja E venha me dar A verdadeira paz Vão em paz Porque a semana É de vitória Porque foi declarado Em nome de Jesus Agradeço os visitantes Em nome de Jesus Glória a Deus Em nome de Jesus De mil pessoas Mais de novecentos Não agradaram a Deus Então quer dizer Que dez por cento Só agradaram Sim ou não? Sim Então fica atento Porque não é Puxando sardinha não Graças a Deus O Espírito Santo de Deus Aqui nessa igreja Ele tem liberdade Tem muitas igrejas Que eu tenho ido Não pregam mais a verdade Fica atento Que vocês vão entender Porque eu não julgo Ministério Ai de mim Também não posso citar Nome de igreja Porque é antiel Mas olha as pessoas Não agradaram a Deus Fregando pra mim Alisson Você tem uns olhos Muito bonitos Alisson Os olhos são castanhos Claro No reflexo da luz Você fica meio verde Olha Que sobrancelha Grossa Que chave Olha que cabelo bom Tem até que repreender Né As invejas do cão De vez em quando Até uns machucados Aí Aí eles Deus vai te dar um salário Melhor Melhor O que adiantar A igreja Deus me dá um salário Melhor Ter todos os requisitos Se Deus não me desse Minha vida De volta Quantos aí Não estão nem preocupados Mais com as ovelhas Mas só prega isso aqui Quanto chegaram Perto de mim lá Assim ó Família Foi tiro Foi facada Foi caminhão Que atropelou Sabe essas pessoas Que saem pra fazer missões Evangelismo Pregar a palavra Mas chega lá Cria um monte de outras coisas Situações Mas não prega nada Do evangelho Eu aprendi que Pessoa que fala demais Assim Tanto em casa Como na escola E também na faculdade Quer ser sem educar Quem aprendeu assim também Ai graças a Deus São as pessoas Assim que ela saiu Segundo grupo Ai família Eu não vejo que é sangue Crente esse Vai fazer evangelismo Não pagou o preço Não Não buscou o som De Deus não Porque não vejo que é sangue Então quer dizer Que se o inimigo Mostrar o sangue Na sua frente Um bife lá Você vai cair Imagina se eu fosse Dependendo dessas pessoas Nossa Deus manda pregada De empregar Glória a Deus Olha o outro grupo Crente super homem Família Vocês me chamam A torta desse rapaz Isso aí não adianta De oração De empregação Não Você que está morto Pessoa se acha Já sabe demais Sabe a Bíblia toda Sabe qual é salteado Mas não vive Mas não vivem É Não adianta Você saber a Bíblia toda Mas não vivem Cuidado Quanto mais é dado Mais é cobrado Por que missionário Imagina Igual esse último Pregou pra mim Se eu fosse Depender dele Pra ser salvo Pessoas conhecem a Bíblia Mas porque às vezes Não tem um dom de cura Acham que Jesus não cura Porque às vezes Não tem um dom da revelação Fica criticando Como Deus usa os outros Pra revelar Mas se a pessoa Não tem um dom de profecia Porque Deus não usa ele Como a dona profecia E se ele vê um irmão Profetizando Ele fala Não, isso é de Deus não Tá cheio assim De críticos na igreja Porque não tem um dom Mas a Bíblia diz Em Coríntios Que há diversidade De tipos de dons e talentos Mas o Espírito Operando tudo Em todos É o mesmo E tudo é pra glória De Deus Tudo é aquele jeito Dependendo de tudo E de todos Várias pessoas Pregaram ele erroneamente Mas graças a Deus Seja eu que você Quem for Se você não quiser Fazer a obra de Deus Conforme Deus manda Quiser ficar temando E fazê-la relaxadamente Cuidado tá Jeremias 48 10 Diz Maldito Aquele ou aquela Que faz a obra do Senhor Relaxadamente Ou fraude netamente Maldito Aquele ou aquela Que retém Que detém Que preserva Sua espada do sangue A parte A Não precisa nem explicar A palavra em si Relaxadamente Já diz tudo Agora Deus manda explicar Maldito Aquele ou aquela Que retém Que detém Que preserva Sua espada do sangue O que é isso missionário? É pessoa que tá na igreja Que não quer trabalhar Pra Deus Acha Não quem tem que trabalhar É o pastor É os líderes Se viram Não precisa fazer nada Pra Deus Não Deus Conhece meu coração É Ele disse o que? Maldito Aquele ou aquela Que retém Que detém Que preserva A sua espada do sangue Que esfarece Que Deus tá falando Que Deus tá falando Quantos aqui tem Jesus? A palavra Deus tá falando Da palavra Só tem três Que mexe O Pai A palavra E o Espírito Santo A palavra É o próprio Jesus Cristo Quando você nega Quando você nega Jesus Eu iria daquele jeito Comigo Comigo Diz o Senhor O que Jesus Cristo O que Jesus diz? Jesus diz Eu sou a luz do mundo Aquele ou aquela Que me segue Jamais Andará em trevas Mas terá A luz da vida O testemunho até aqui Tudo desobediência Uma palavra Só resumiria O testemunho Desobediência A desobediência Ela traz maldição Do que? Ela traz a presença Dos demônios Para a vida da pessoa Mas você vai ver Que a obediência Ela quebra a maldição E ela traz a vitória Mas para isso acontecer Tem que ter decisões Que graça O bom Deus Teve várias palavras Eu tenho que resumir Eu estava em coma A medicina disse Que está em coma No morro Mas em prejuízo A gente disse Que há tempo Para tudo Tem que nascer Tem que morrer Desfantar Tem que escolher Romanos 10 E 17 Só te apedem Pelo Ouvirá A palavra de Deus Romanos 10 13 Diz que todo aquele Ou aquela que queria invocar Aquela mão No nome de Jesus Cristo Será? Ele é fiel Para cumprir essa palavra Assim que eu ouvi Aquela palavra Aquela mulher pregou Eu tomei uma decisão Qual? A melhor de toda a minha vida Eu entreguei E entregue E continuo entregando A minha vida Para o Senhor Jesus Cristo Entreguei todas as áreas Da minha vida Espiritual Sentimental Familiar Profissional Visso Entreguei As eternidades Tudo Nas mãos do Senhor Confiei Ele A Jesus Deus 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 O poder E autoridades Ele fez Chamar os filhos Ou filhas de Deus Você pensou Deu seu lado Esse Deus Todo poderoso É seu pai Todo poderoso É seu pai Fala com ele Com ela Assim Coitade Tem que mexer Com você Então Tá mexendo Com o fogo Sete meses e meio Tomando banho Só ali na rata Quando eu entreguei Minha vida Para Jesus Ele entrou Por que? Jesus só entra Onde ele é convidado E só permanece Onde você permanece Vim com ele Convidando ele Por isso ele disse O carinho do homem Se levantar Ele te vinha Eu daquele jeito Dependendo de tudo E de todos Se cumpriu a promessa Qual? Recebi o novo coração Do pai Um coração transformado Um coração regenerado Um coração liberto Livre Para a glória de Deus Aleluia Fazendo um rebolício Aqui dentro E Deus manda citar Algumas passagens Que nós citamos Para explicar Porque muitas pessoas Ficam às vezes Algumas dúvidas É simples assim É a gente que complica Todas vezes Com as decisões erradas Me ajuda aí Principalmente você mulher Que tem que sumir De cuidar da casa Cuida com carinho Com capricho Jesus Ele tentou De várias formas Antes dele vir Na cruz do calvário O próprio Deus Usou várias pessoas A queda do homem Não teve lá Quando Adão e Eva Pecou Não teve a queda Do homem Sim ou não? Sim Jesus tentou Porque a comunhão Foi cortada O homem Antigamente Adão e Eva Deus andava Deus andava no jardim Lá Sim ou não? Face a face Com ele Sim ou não? Sim A Bíblia diz Que hoje Não podemos ver A face de Deus Porque ele é tão santo Se a gente vê Ela vem de ser arrebatada Porque É muita glória Então o que acontece? Deus levantou lá Moisés Por quê? Tinha que ser um sacrifício De sangue E o demônio Ele é menino de recado Ele deve ter tido lá Deus Saiu um aí Nascido de mulher Que vai pisar na sua cabeça O nome dele é Moisés Por quê? Deve ter falado com Moisés Deve ter falado com o próprio lá Abraão Deve ter falado lá também com Noé Porque o menino Ele vem de recado O diabo Ele é menino de recado Ele fica O que Deus Diz lá no livro de Jó Através da palavra A respeito do diabo Que o diabo Vem de rotear A terra De onde Satanás Vem? De rotear a terra Ele fica roteando a terra Buscando como um leão Rugindo Para quem buscar Quem possa tragar Ou devorar Ou destruir E caça nas brechas Talvez Quando Deus levantou Davi O diabo Ele tem ido lá E falado assim Epa Esse aí Deus é no joelho Ele falou que o segundo coração O seu Segundo coração dele Esse aí vai pisar na sua cabeça Satanás É esse Tem que destruir ele Mas quando ele percor Mandou orias morrer Na frente de batalha Comecei não O pecador não vai pisar Na minha cabeça não Mas é Mas aí Deus levantou O próprio Jesus Cristo Pois é Vinda Ele diz Quem eu vou enviar Para destruir Satanás Jesus disse Vem aqui papai Enfia aqui E daqui a pouco Nós vamos concluir Essa parte Que é muito forte Só que quando eu entreguei Minha vida para Jesus Com um mistério Tão grande Que ele foi Fez um reboliço Grande demais E eu posso Pela revelação de Deus Sentir aquele poder De Satanás Dizendo lá Não tem jeito mais Para ele Acabou Já levantei Um monte de enfermidades Já coloquei nele Um monte de demônios Não tem mais jeito É Mas ele esquece Que Jesus Cristo É nome Autoridade Sobre todo nome E quando eu entreguei Minha vida para Jesus Ele entrou E eu me tornei livre Me prova João 8,36 Diz pois Se o Filho de Deus Fica o Filho de Deus legítimo Jesus Jesus Vos libertar Verdadeiramente Vós sereis Livres Eu salvo Para a glória de Deus Amém Sei que eu fiz esse conselho Com o Senhor Ele me resgatou Entrou Sete meses e meio Tomando um boi só Ali na maca Aí mandaram me dar banho No chuveiro Quando chegou no chuveiro Desceu água Desenfregaram minha cabeça Tudo resumindo bastante Isso já foi dito Aí desceu água de sabão Pelo meu rosto Pescoço Entrou no tubo Na tracastronomia Desceu com o pulmão E eu tive parada Cardio-respiratória A maquininha que monitorava Os batimentos cardíquos Ficava monitorada Outra vez Ele entrou No computador assim Subiu e descendo Igual o eletrocardiograma Olha a maquininha Depois entrou água de sabão Pressão Batimento cardíaco Ou frequência Cardio-respiratória Zero O que é isso? Morte total O que é isso? Morte Valência O último órgão No coração Morte total E ali A Bíblia diz Meu corpo é feito Corpo Alma e Espírito Deus tirou Minha alma E meu espírito Do meu corpo Quando eu dei por mim Eu estava enxergando Coisas que Deus Contou Deixar para concluir Essa mensagem Do nosso nome de Jesus Agora Porque é muito forte Nós não pregamos isso De vestido aqui Deus mostrou Um monte de portas Ali que levam para o inferno Deus mostrou Os céus Mostrou muitas partes Mas ele mostrou O inferno Sabe que estava escrito Lá assim Em alguns grupos Tinha alguns grupos De pessoas assim E tinha lá no campo Assim ó Placa Crente Nada a ver Tudo ir para o inferno Aqui é crente Que fala assim É só mentirinha Só o que que tem Que nada a ver não A Bíblia diz Quem é o pai da mentira? O diabo E quem mente Afim de quem? Do diabo Ah O homem está querendo ser né Outra placa lá Ah Só um pecladinho só Seu Deus conhece Meu coração Quantas pessoas Sabe que tem Olhar A mulher do outro Às vezes Tem pessoas Que não aguentam Ver um caldinho mais verde Que aquela graminha Está mais verde que a minha Né? É? Deus diz O que Jesus diz? Só de você olhar A mulher do teu próximo Exegiaram no coração Para Deus Já cometer autotério Precisa nem deitar Com ela não Para que essa pessoa Que ela nem é nosso caso Não Mas que tem 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 Deus me diz lá também Ó Músicos Show Eu fiquei essa A vida admirada Fiquei impressionado Que Deus O que que é isso? Deus falou Um dia você vai entender Meu filho Sabe o que ele diz? Muitos levitas Que vai para cantar Mas chega ali Que aparecer mais que Jesus Muitos levitas A gente já virou Foi show Não é eu não vou Mais não Quando você chega A perder Você fala Você é levita? Ele me fala Não sou levita Não rapaz Sou músico Cuidado viu Porque músico Que eu conheço aí É bom Essa pessoa Saber separar Mas nesse caso Ele está falando espiritualmente Deus está revelando Músico Ele canta Músicos mundanos Mas o levita Ele leva a igreja Adorada Pode aplaudir Pode aplaudir Para que essa pessoa Você é músico Ou você é levita Você é levita Você é ovelha Ou você é bote Você é ovelha Ou você é bote Ah Porque Deus Manda falar sobre isso Mais uma porra Que está vindo lá Para o inferno Por que o funcionário Estava lá escrito assim Em bote Por que? Porque Deus diz Palavra revelada Não quer ver E é bíblia Ao ver Quando o pastor Corrige Ela chora Mas o bote Quando é corrigido Ele enverra Para que essa pessoa Que eu não acho Quando você é um pastor Te corrija Você reclama? Você questiona? Você murmura? Você murmura? Você faz pequeno? Você é ovelha Você é bote Você é ovelha Aplauda Jesus Para que essa pessoa Você é ovelha Você quer conhecer a voz Do seu pastor Se você não estiver conhecendo Peça a Deus discernimento Porque se você se perder aí Pode ser muito tarde Se você ficar longe demais A voz dele pode não te alcançar Porque o bom pastor Ele está dando a vida Pelas unidades Pode aplaudir Pode aplaudir Várias outras portas Que Deus mostrou Que levam para o inferno O que você deve Recomendar missionário Eu não recomendo Deus está recomendando Mas se for para me Recomendar como profeta Queridos Quando você for fazer A obra de Deus Seja qual for Eu sou melhor Glória a Deus Porque eu estava vendo Quando os ministros louvou Estavam cantando ali Minissão Ele estava falando Pessoal para participar Para poder adorar Glória a Deus Para ter palmas Tinha gente batendo palmas Assim Tinha gente Tinha gente Olha Deus Olha Deus Olha Deus Para que eu sou irmão de seu lado Deixa eu te trago o mistério Nunca se esqueça Nunca se esqueça Porque muitos não recebem a bênção Tem milagres Com a vida da casa de Deus Porque entra muito E sai calado Entra muito E sai calado Mas olha o mistério De Deus vivo Olha o mistério Quando você adora a Deus Quando você qualifica a Deus Quando você bate palmas Quando você aplaude Quando você dá aleluia Quando você dá glória a Deus Glória a Deus A glória sobe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Fala com ele Peraí tem mais Deus reveste ela Deus transforma ela Em poder Em autoridades Em milagres E manda ela de volta Transforma Reserve 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 Obrigado.